Bem, sendo então 9h30, íamos então entrar na ordem de trabalho da reunião ordinária e pública dia 26 de abril de 2022. Entrando no primeiro ponto, audição do público, não há público presente para poder intervir. Segundo ponto, periodantes à ordem de dia. Srs. Vereadores, alguém que quer colocar alguma questão? Faz o senhor, Sr. Vereador? Para que formalmente, fico desvistado que não tive acesso aos documentos a partir de ontem. Tinha sido o dia, por mim, definido para analisá-los. Por isso não me posso pronunciar absolutamente a idade. Mas fora dessa situação, o Sr. Presidente deu uma entrevista a dois pontos de informação e nessa entrevista referiu que, faça a conjuntura atual, que algumas obras irão cair. E eu coloco a questão, quais em concreto vão cair? Neste momento, nós não podemos dizer concretamente se é a obra AOD ou COD. Mas posso, por exemplo, recordar que a obra que vai de Oliveira de Sul para, por exemplo, Paz Quinta, para o Trigal, que era uma obra que já estava entregue a um empreiteiro por um determinado montante, cento e qualquer coisa mil. A verdade é que o empreiteiro vai entrar, ou já entrou numa situação de dissolvência, não vai fazer a obra, provavelmente essa obra não tendo orçamento para este ano, ou seja, o Alcatrão subiu de 5 euros o metro quadrado para 12 euros o metro quadrado, é provável que uma obra que antes estava adjudicada, por exemplo, por 120 mil euros, é claro que, agora custando mais de 240 ou 250 mil, provavelmente não irá ser feita, porque as condições financeiras não serão as mesmas. Isso teria que levar à alteração do orçamento, e isso como se pode calcular, uma altura em que os materiais estão todos a subir, provavelmente essa poderá ser uma delas, pelo menos por este ano. Mas haverá certamente umas outras, porque posso dizer também já dando mão que, com o aumento dos materiais, todas as obras estão a custar mais do que àquilo que estavam previstas inicialmente, e a verdade é que nós teremos que ir rapar, entre aspas, de outras obras que estariam previstas para acudir àquelas que estão neste momento em execução. Não vamos deixar de fazer as obras que estão neste momento em execução para irmos fazer novas e deixarmos as outras por acampar. Então, sempre conto isso. Sim, mas em termos concretos, a única que está definida neste momento, que não irá avançar, é esta. Para já. Sim. Para já. Para já, o que está decidido será. Sim, mas é provável que um caia em outros, claro que sim. Mas a expressão cair, talvez, terão de ser adiadas. Adiadas, exatamente. Quando se diz isso, ser adiadas, à espera que o preço, por exemplo, do alcatrão baixe, esperemos que o alcatrão baixe, sou pena de, o alcatrão se não baixar, terá de entrar no plano de atividades para ir para onde que vem, e quando se diz cair, cair, não fazer agora de imediato, mas fazer, por exemplo, para onde que vai. Que é diferente. Que é diferente. Que é diferente, sim. Já cair, não. Não seja circunstancial, não seja circunstancial, não seja circunstancial, exatamente. Vamos ver que a conjuntura atual é outra. Nós, por exemplo, nós conseguimos agora a candidatura, a aprovação de uma candidatura para o aumento do parque empresarial de Pindelos Milagros, que nos irá pagar cerca de 85%, teríamos que arranjar os outros 15%, e claro que esses 15% têm de ser também rateados e têm de ser repuscados noutras verbas que nós estaríamos previstas fazer investimentos este ano, provavelmente já não irão ser feitas, porque as verbas têm de se ajustar aos compromissos que vamos ter, que, como se pode calcular, não iremos deixar cair uma outra fase do parque empresarial de Pindelos Milagros, em que temos 85% com a participação, deixar de fazer por causa de outros incentivos. Mas eu não percebi a parte inicial. Que alguns incentivos que tinham sido, na altura da pandemia, tinham sido determinados às empresas e que iriam ser abolidos. A taxa de água, por exemplo? Sim. Nós, no período de Covid, criamos ali um período de 6 meses, foi exporrogado, em que criamos, isto no mandato anterior, criamos vários incentivos às empresas, desde redução na água, prorrogamos os passos da incubadora, taxas de publicidade, uma série de incentivos que, agora em face à conjuntura, não conseguimos matê-los. No fundo, o período de pandemia que acabou, e esses incentivos também tiveram que acabar, não vão ser continuados. Então estamos a falar desses incentivos que, então, vão ser abolidos. Sim. Ok. Há alguma questão? Não. Posto isto entrando no ponto 3, aprovação da IATA da reunião ordinária do dia 7 de Abril, Alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu abstém. E o IJ Casais também? Não voto. Não voto. Por isso, aprovada por maioria. Ponto 4. Assuntos para conhecimento e ratificação. Algum senhor vereador precisa de alguma informação sobre este ponto? Ponto 5º. Celebração de protocolo de comeleração com a união das freesias, Carvalhais e Candal para a requalificação da obra do cemitério de Candal. Alguém vota contra? Alguém vota contra? O apoio é em que termos? O apoio financeiro de 30 mil euros. É a educação que nós temos disponível. 30 mil euros para o cemitério de? Candal. Candal. No caso, há aqui um erro, que eles falam de cemitério de Carvalhais, mas é cemitério de Candal. Há aqui em Alguês que eles falavam de Carvalhais, mas é Candal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Bom desejo. Querido apoio financeiro apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros dos Tandados da Trapa. Sr. Casais. É proposto a exerção do exercício do Governamento de Comando, em que vai envolver cerca de 100 profissionais entre os governamentos privados e os governamentos da proteção civil, e eles pedem uma ajuda para a alimentação. E é proposto o valor de 1.600 euros, que é o valor que se julga para, mais ou menos necessário para duas refeições, para o reforço e depois uma refeição completa. Será realizado um jornal deste mês, na zona em que Santa Cruz, na zona Ponte do Conceito. Santa Cruz, Landeira, naquela zona de Ponte do Conceito. A questão que eu coloco é, então, o município já presta um apoio financeiro. Estes milícias, isto não está contemplado. Eu sei que é uma situação extraordinária face ao normal. Mas não se justifica que já esteja considerada nos apoios que o município dá? O município não dá apoio os diretos ao convite. Isto é uma atividade inserida na equipa de primeira intervenção. Por exemplo, que é outra questão. Aqui é tentar juntar as sete corporações aqui da região de São Pedro, que vão usar na outra frase, para fazer um cenário hipotético, fogo celestial, fogo rural, e conjugar com isto, com a ativação do plano municipal, com um exercício mais emergente, para estarmos todos, mais preparados para o governo. E, neste aspecto, os bombeiros, só por si não conseguiam levar este evento à vante, e é por isto que este evento, por isso, sou pena de não ser realizado. Vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto sétimo. Contratação de empréstimo médio e longo prazo para financiamento e investimento nos temas de abençoamento de água, acendimento e rede diária de 2022, proposta de adjudicação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto oitavo. A alienação de prédio urbano referente a loja anexo ao Valdeira Vinha Dora Amélia, nas termas de São Pedro do Sul. Alguém vota contra? Qual é o edifício? É o edifício onde esteve a loja Terras, aquele espaço, aquele contente. Sim, sim. Que desde sempre que teve um valor patrimonial próprio, mas que estava no mesmo número do balneário Rainha Dora Amélia, mas que teve um uso distinto. E aqui o objetivo para já é aprovar uma avaliação, porque pode haver a possibilidade de nós queremos fazer ali um museu e se o museu tiver que ser feito pela termoalistura, conseguimos alienar para que seja a termoalistura a fazer candidatura. Portanto, aqui é, no fundo, a aprovação para já do valor... Mas não é alienação para terceiro? Não, 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 senhora, não, não, até posso ficar salvaguardado isso. E para já aqui, o que está em causa é a avaliação para possível alienação em empresa municipal. Porque ele já tinha um valor patrimonial até muito próximo da avaliação que foi agora feita. Aposto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Nono, documentos de prestação de contas do ano de 2021. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação sobre este ponto? Aposto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu abstém. A abstenção? Eu também. As duas abstenções? Aprovado por meio-dia. Ponto décimo, inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais a 31 de dezembro de 2021. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Décimo primeiro, revisão orçamental número 2 do ano de 2022. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Décimo segundo, a decisão de terreno para a implantação do reservatório de abastimento de água à Vila Maior. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, isto aqui é preciso em minuto, assim como nos dois contas, não é? Tres a proceder. O décimo terceiro é retirado, não é? Sim. É? Sim, com alguma informação exterior. Exterior, que vai ser agora analisado e depois quando for analisado, teres a... Vou pegar novamente. Décimo quarto, alteração ou remove o regulamento municipal de urbanização, edificação, fiscalização e taxas e aprovação final. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Décimo quinto, reclamação relativa a obras de construção do muro de suporte na rua do Espírito Santo e Oliveira do Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Décimo seis, qualificação da alugação do centro de história e termos alterações ao projeto. Resulta contra? Alguém vota 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 contra? Décimo sétimo. Reabilitação da antiga cadeia para a instalação do centro de desenvolvimento e inovação social do relatório final e documentos quando cedem a aprovação de minuto de contrato e denomiação do gestor de contrato. E a deslocação? Não está? Deslocação. E a justificação 3, depois a questão 3 da faixa 2. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Décimo oitavo. Pedido de atribuição de tarifário social. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Décimo oitavo. Pedido de apoio para a redução do Festival de Natureza Pés na Terra, apresentado pela Adrimar. Mas a Câmara pode apoiar? A Câmara... A Câmara... Suposto de ser ao contrário. Não, sim. Isto é um festival que vai decorrer em todos os conselhos da área de emergência da Adrimar. Todos têm uma... Atividades nos respectivos conselhos. E aqui no Conselho de São Pedro Sul, o que vem aqui para apoiar é o apoio logístico. Eles pedem-nos apoio logístico. Nós vamos ter que colocar lá as grados, aquelas coisas habituais. E também o apoio financeiro, porque no nosso caso vai haver um festival musical na Serra e, portanto, nós vamos suportar os grupos. No fundo, é isso que está aqui em casa. Eu estou aqui em sério. Está aqui em sério. 7 de maio. Está lá um contrato de dia. Não, não. Quanto do quanto? 5 mil euros que está lá. 5 mil. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20. Com participação financeira do projeto Grande Rota das Montanhas Mágicas, Cicling e Walking, acréscimo de despesa? Aqui posso explicar também. Isto já tinha sido aprovado no passado. Foi uma rota que foi criada também por todos os conselhos. Só que nós fizemos uma alteração ao percurso para passar na zona da Arada e, portanto, tem um acréscimo de 800 e tal euros. E é esse valor que está aqui em casa, por decisão nossa, para ir à zona da Arada. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 21. Para o protocolo de parceria com a entidade regional de turismo do Centro de Portugal no âmbito do apoio ao evento ter um AutoFest de 2022? Também posso explicar. Nós aprovamos aqui o apoio a este evento. O evento já se realizou. O turismo do centro deu um apoio de 10 mil euros e o apoio, na altura, que tinha ficado para a empresa que estava na organização, mas o turismo quer dar o dinheiro à Câmara Municipal, portanto, no fundo, é nós aceitarmos o protocolo que eles propõem e nós depois passarmos o dinheiro para a entidade organizadora. Agora, há desculpas, por favor. O que estamos a falar do turismo do centro, tem havido alguns apoios, quer dizer, em relação à área de turismo do centro, passa um bocado se percebido, quer dizer, não se percebe muito bem. Qual é o âmbito do apoio à promoção que faz aqui, pelo menos, nos conselhos da nossa área? Há aqui três vertentes que eles têm apoiado. Em termos de apoios direitos a eventos, nós, e este é o primeiro em que eles nos dão apoio, e, portanto, para isso fazemos este protocolo, nós éramos organizadores, mas eles fizeram questão que o dinheiro viesse para a Câmara Municipal, têm dado ao Festival da Água, isto em termos de apoios diretos ao município ou até uma listeira. A questão é que os apoios que eles têm dado agora, em termos de organização e de promoção do território, têm sido via CIMO, e, portanto, o turismo tem participado numa série de eventos ou de promoção e até de candidaturas e têm sido mais no universo CIMO, portanto, por isso é que muitas das mesmas coisas não aparecem aqui tão diretamente, porque têm sido através da CIMO e também através da Agência de Promoção, que até tem sede em Viseu, que também têm estado, sobretudo, em feiras, antes do Covid, em feiras internacionais, e, portanto, no fundo, têm sido a agência que têm feito essa promoção, mas sempre numa lógica, não conseguia, mas da área CIMO, digamos assim. Isso só confirma aquilo que se vem dizendo, que as reuniões irão ser integradas na CCDRs, e, realmente, pelo menos em relação à do Centro, eu penso que nunca conseguiu uma autonomia em termos de trabalho de promoção. Se calhar até é capaz de se justificar essa integração, e se já estão a trabalhar no âmbito e com problemas da CIMO, isso mais me leva a crer que, realmente, seja o futuro das religiões irão ser a integração na CCDRs. Sim, e o problema é que as próprias candidaturas que estão disponíveis para as áreas da cultura ou da promoção, ou da promoção turística, pressupõem o trabalho em rede. Isto é, não pode ser um município sozinho fazer a sua própria promoção, tem que ser um trabalho em rede e feito à escala, no mínimo, da CIMO, e é isso que tem acontecido. Ainda neste termos de Nota de Fest, para relembrar, o município tinha apoiado diretamente com 50% do orçamento, não é? Penso que não teve a ver com 50%, o município penso que deu 25 mil euros. Que era cerca de 50%. Sim, exatamente, que era mais ou menos de 50 mil euros. Agora o turismo acrescenta 10%. Deu 35%. 35%. Estamos aqui, de financiamento de 60%. Depois, não sei se os concorrentes pagavam a sua inscrição. Pagavam, pagavam. Pronto. O que eu quero dizer é, ainda que esta tenha sido a primeira edição, e acho que... Correu bem. Correu bem, e o município é apoiado. O que eu queria levantar a questão era, para próximos eventos, que haja uma melhor repartição das formas de financiamento, e que se retire algum financiamento público a esta atividade. É só uma nota para próximas edições. O problema é que pode acontecer precisamente o contrário. É que, como correu bem a primeira edição, o valor do orçamento, de certeza, é que vai estar no próximo ano, e as organizações, pese embora o facto dos pilotos pagarem a sua participação, isso tem um efeito residual no total do orçamento. E se não formos nós a suportar grande parte, não vão ser as empresas locais ou a publicidade que vai suportar isso. E, portanto, depois o evento perde dimensão e perde aquele efeito que nós também lhe queremos dar, e que teve esse efeito neste primeiro ano. Também, a qualquer custo, vamos lá, a qualquer custo. Claro que não será a qualquer custo. Apresentam-nos um orçamento de 100, 150, 200 mil e o município vai suportar 50%. Aqui nesta componente estão 70% do orçamento. Temos mais as inscrições que não sei quanto é que representam. Sim, mas há valores e do ar, no meio disto tudo. Acho que tem que haver algo mais. E quem é que foram os grandes beneficiados com isto? Foi-se o território. Mas o que é o território? O Conselho é sempre beneficiado. Nós temos que olhar para o Conselho e para o Conselho. Está bem, está bem, mas em concreto quem é que é beneficiado? Não adianta estar a falar genericamente. Sim, a economia local é toda beneficiada. A economia local. Mas quem é de maior medida? Os hoteleiros das terras? Provavelmente. Provavelmente. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Isso tem que ver mais com a participação daquitada. Isso às vezes é uma ideia errada, que eu vou dar um exemplo, não foi neste caso, mas noutro evento. Vamos falar agora... Mas não foi neste caso? Sim. Leis a Leis, por exemplo. Começo as pessoas. Ah, vão ser beneficiados os hotéis, por exemplo. Mas não é isso, Leis a Leis a Leis? As bombas de gasolina, dependendo dos milagres, tiveram neste dia seis seitos de abastecimentos, por exemplo. E aqui beneficiou, o Rally beneficiou toda a zona da Serra também, porque os clássicos passaram na Serra e ficaram lá pessoas a dormir, porque às vezes temos uma ideia também um bocado peregrina de que é só ali aquele circuito fechado, não é? Não, não, eu não estou a dizer, mas eu estou a dizer em maior medida, que eu não estou a excluir outras áreas, eu estou a dizer em maior medida. E lá está a iniciativa privada, na minha opinião, também. A gente tem que pensar como rentabilização. Não é só, senão, ao fim de contas, o município está a financiar a iniciativa privada indiretamente. Certo, isso é verdade, só que... Eu acho que deve contribuir, mas não deve assumir grandes investimentos ou investimentos muito fortes só para beneficiar a iniciativa privada. Eu acho que deve contribuir. E acho que esse é um papel do município. Mas também temos que ter atenção à própria iniciativa privada. Certo, só que se neste período de crise profunda que estamos a viver, se não formos nós alavancar-lhes a economia, isto também é o nosso papel, não é? Portanto, se nós não fizermos isso, quem é que fará? Mas eu estou a falar para o futuro. Já não estou a discutir sequer esta edição. Estou a falar é para o futuro, que deve-se ter atenção nisso. Muito bem. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 22º. Petito de pagamento em investações da dívida diferente a refeições escolares. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º. Ação social escolar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 24º. Proposta de contrato de alvação de competências do município de São Pedro Sul no agrupamento de escolas de Santa Cruz da Tapa no setor da educação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Em minutos. 25º. Proposta de contrato de alvação de competências do município de São Pedro Sul no agrupamento de escolas de São Pedro Sul no setor da educação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de excedência de carmesse apresentado pela Associação Recoletiva de Santa Cruz da Trapa. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 27º. Pedido de subsídio apresentado pela Associação Recoletiva Cultural de Santa Cruz da Trapa para apoio do funcionamento da Escola de Música. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 28º. Pedido de excedência de Sineteado Jair de Gralheira apresentado pelos bombeiros voluntários de salvação pública de São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 29º. Pedido de transporte para promediação afrátima apresentado pelo Centro de Promoção Social de Trabalhares. Alguém vota contra? Este momento não entra no regulamento da assistência de Sineteado Jair de Gralheira? Acho que sim. Não. O Centro de Promoção Social de Trabalhares não faz parte dessa entidade. Não é uma associação como as associações culturais recreativas e desportivas. Mais uma razão então para... Mas não faz parte da lista das entidades. Mas as associações desportivas? Está, não é? Não. Há tantos minutos. Claro, exatamente. E aqui no... É o Centro de Promoção Social de Trabalhares não é... Pois, mas é dos mesmos termos, o prazo é um... Aqui, aqui é uma sequência gratuita. É para ser gratuito? É, é uma sequência gratuita. O regulamento define o preço do motorista, o preço do quilómetro e as associações pagam. E aqui é para sermos totalmente gratuito. Por isso é que vem cá. Excede o regulamento, no fundo. Pronto, mas isto, entre aspas, se for aprovado à jurisprudência. O que eu quero dizer. Já estou. As suas situações idênticas têm de ser apoiadas na mesma forma. Sim, mas tem que ser. Já está a dizer. Não, mas tem que ser. A primeira vista não faz muito sentido. Porque as associações, cujo único financiamento geralmente é a Câmara Municipal, não é? Ou hoje é a Câmara Municipal, tenham condições mais gravosas do que uma instituição que recebe apoio financeiro de várias entidades. Portanto, isto, analisando a primeira vista, não faz grande sentido. O regulamento prevê as condições do valor do quilómetro, o preço do motorista, essas coisas do valor. E quando nós, a título excepcional, achamos que aqui são situações pontuais, que o caso disto é uma progrinação, vem aqui para aprovar-nos de forma totalmente gratuita. Eu costumo dizer, é tudo bem de Deus, mas acho que as condições, não é, acho que deve ser apoiado, mas não em condições superiores às próprias associações. Mas nós, por exemplo, o caso que referiu, o caso das próprias desportivas, já têm um regime de exceção, porque quando aprovamos os apoios financeiros, também aprovamos um plafão totalmente gratuito. Quando excede esse plafão, entra no regulamento e começa a pagar. Que normalmente acontece sempre, não é? Então, eu só, para complementar, isso só podia dizer o seguinte, é que geralmente as associações estão constantemente a pedir, e tem plafão gratuito até 500 quilômetros. E isto, como recordo, acho que é a primeira vez que aparece aqui, nunca apareceu nenhuma situação desta. Pois, por isso, desde que eu coloquei a questão, que faça, entre aspas, que seja uma prática de futuro, porque ao ser aprovado é esta, que seja uma prática de futuro. Não, isso pode pensar em alterar o regulamento, em apresentar lá os IPSS com outros termos. Também, é uma... É verdade que não é pontual, não faz sentido alterar o regulamento, porque isto é muito pontual, porque isto é pontual. Isto é sim, calma aí, isto é pontual, porque também as IPSS sabiam quais eram as regras. Isto estamos a desvirtuar essa regra. Ou não. Estamos a desvirtuar essa regra, e então por isso é que vem a reunião. Mas se as IPSS... Não, estamos a desvirtuar nada. Mas calma. Mas calma, não faz parte da listagem das associações que têm acesso. Por isso, então não teria apoio. Obviamente, tem que vir à reunião de câmara. Não, por isso é que não teria apoio. Mas porquê? A regra geral não teria apoio, por isso é que vem à reunião de câmara. Por ser muito pontual, é que não está lá. Não, é ao contrário. Vem à reunião de câmara porquê? Então se admitéssemos tudo nos regulamentos... Não, 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 não foi isso que eu disse. Vem à reunião de câmara porquê? Tudo o que devemos evitar vir à reunião de câmara é preferível. Exatamente, mas vem à reunião de câmara. Porque é uma situação sexual. Porque não está no regulamento. Como tal, as outras IPSS podem não ter feito pedidos nesse sentido, porque não estão incluídos no regulamento. É essa a situação. As outras também temos dado, pontualmente. Então, e agora foi a primeira vez que foi... Desde o mandato. Desde o mandato. Desde o mandato. Então, mas está-se a contradizer. Está-se a contradizer. Se agora é a primeira vez, não tem sido prática comum. Mas hoje está um pedido e há a possibilidade de ajudar no transporte a predilinações. Isto também engloba, por exemplo, juntas de freguesia, que também não está no regulamento. Nós, normalmente, desde a disponibilidade, vem à reunião de câmara para a prevenção. Mas estamos a falar de casas das IPSS. O que foi dito... As juntas de freguesia é igualzinho, porque também não fazem parte... Mas eu estou a falar de IPSS, não estão a falar de juntas de freguesia. Estamos a falar de uma coisa, mas não adianta dispersar. Mas não adianta dispersar. A questão é que estamos a falar deste caso em concreto. E este caso em concreto é uma exceção ao regulamento, por isso é que tem a reunião de câmara. Porra. Só estou a dizer que seja feito para todas as IPSS que estão nas mesmas condições, que sejam aplicadas nas mesmas regras. Só estou a falar de uma questão de igualdade. Nada mais. Não estou a querer tratamento de exceção para ninguém. Só estou a querer... É uma situação de igualdade. Vou dar um exemplo e ajudar a resolver o que penso eu. É só isso. Por isso é que vêm cá, as exceções vêm cá e nós não somos obrigados a aprová-las. Portanto, as exceções vêm cá. Por exemplo, nós temos a experiência do passado. Às vezes acontece casos em que pedem a título gratuito, e eu não vou falar em casos específicos, mas, por exemplo, uma junta freguesia ou uma própria IPSS, e nós vamos a descobrir, como já aconteceu, que aquilo é um grupo de amigos que usou o nome da IPSS ou da junta freguesia para ir fazer uma excursal ou um passeio de bicicletas. Isto já aconteceu. Portanto, cabe-nos a nós aprovar ou não aprovar. Portanto, aqui achamos que é benéfico para o centro de promoções, estamos a aprovar. Se uma situação excecional vier cá no futuro e analisar, acharmos que não, nós vamos... Mas sempre possível, é o que diz, mas sempre possível, é objetivar, não é? É possível. Por exemplo, às vezes pedem para ir fazer um passeio e tal, mas isso até serão os próprios técnicos que terão capacidade de usar o regulamento, analisar, nem precisamos nós de nos pronunciar. Agora, isto, pronto, isto levanta-se de 2007 todos os tempos. Quando não há um regulamento e não há um critério rígido, pois até nós corremos o risco, depois, apoiando, entre aspas, a granel, de cometermos algumas falhas de prejudicar ou beneficiar esta ou aquela associação. Isto que disse a Sra. Vereadora, pronto, apoiar as peririnações. Eu sou católico, mas penso que deveria haver um leque de atividades ou um leque de deslocações que fossem além nos apoios das peririnações ou que não houvesse aqui, digamos que, um privilégio ou uma atenção especial sobre as peririnações, que, obviamente, os motivos são óbvios, fazer uma peririnação, pode também, depois, é entrar em confronto com uma peririnação à Catedral da URUSPA e que seja a casa do ICOCAP, que ainda mais para o salário. Bom, isto é só, é só, digamos, desanudiar a situação, mas aquilo que se puder objetivar no regulamento para evitar o incômodo da nossa parte, às vezes, podermos estar a ser injustos ou podermos estar a beneficiar ou prejudicar, é sempre preferível. Agora, pensem que não devia ficar pelas peririnações. Há outras atividades também nobres e que devem ser apoiadas para além desta, que é um motivo nobre, obviamente, numa altura de conflito e de guerra que nós passamos, todas as peririnações são bem-vindas, mas deveria ser mais objetivado isso, não é fácil, essa questão levanta-se sempre ao longo dos tempos e vai-se levantar, mas não é possível não objetivar totalmente, mas se tudo aquilo que for regulamentado e regulamentável, acho que é preferível do que nós estarmos a decidir caso a caso. Sim. Muito bem. Proposta à votação. Há vota contra. Alguém se abstém. Aprovado com unanimidade. Degésimo, proposta da decisão do Livro de Vila Maior de Termos e Memórias de Manoel Moura Pinto. A proposta é adquirir-se 20 exemplares. Exemplares. Eu não participo na participação. Alguém vota contra. Não participo. Alguém se abstém. Isso é uma participação. Degésimo primeiro, pedido parceria pela operação para o encontro interregional dos jogos tradicionais da Fundação Inatel apresentado pela ALUCA, a Associação da Legereda, Usa e Cigana. Qual é a situação contra ele? Isto é um encontro nacional da Fundação Inatel que tem representantes de lá e os distritos e só penso que foi escolhido para ser o representante aqui do distrito do Viseu, em que uma equipa, neste caso da Associação da Usa, vai aos outros distritos e depois eles também vêm cá. E no fundo o que eles nos estão a pedir é apoio para a atividade, é os transportes para a equipa ir aos outros distritos e o apoio logístico disponível. Eles fazem de ser uma listagem enorme de apoio logístico e nem tudo é possível, portanto é o apoio logístico disponível e o apoio financeiro de 1.500 euros para a atividade. E a proposta é, sim senhor, o apoio de 1.500 euros, mas depois dentro de todos os equipamentos que eles pedem e dado que isto coincide com a festa da Vitela de Manhoz, é aceder-se sempre desde que possível, porque há aqui situações em que vai haver conflitos de interesses, conflitos de datas e nem sempre vai ser possível nós acudirmos a tudo aquilo que as associações pedem. De forma que a proposta é, sim senhor, os 1.500 euros, mais aquilo que for possível nós cedermos. Posto a votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 32º, pedido de excedência da Cantina Escolar e Apoio Logístico e Serviço de Refeições apresentado pelo Corpo Fundar e Salvação Pública. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto e dado que chegámos ao último ponto de ordem de trabalhos, estava com a encerrada a Avenida Andrés. Muito obrigado pela vossa convenção.